Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, família? Vamos lá? Cinco! Quatro! Cinco! Dois! Um! Parabéns, Jorim, você está recebendo uma loucura de amor. Pode bater palmas, que ele merece! Quem está aqui dando esse presente, muito amor e muito carinho merece na sala de palmas. Palmas pra minha amiga Fabiana! Palmas para os filhos! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Jorim, antes de começar essa homenagem pra você, eu... Eu vou te falar uma coisinha, meu amigo, e de verdade e de coração. Mas é principalmente, meu amigo, o que eu acredito. Eu quando faço loucura de amor, às vezes eu até acabo sendo um pouco repetitivo. Mas é porque é realmente o que eu acredito, é o que eu penso. E eu gosto muito de compartilhar isso. Primeiro. Tem muito homem que olha o carro de loucura de amor e o cara fala assim. Se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu falo pra esse homem, fique tranquilo. Nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem que não merece. Você nunca vai receber. Tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim. Se fizer um negócio desse pra mim, eu saio correndo. E eu falo a mesma coisa pra essa mulher. Fique tranquilo. Ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque esse tipo de homenagem, o homem ou a mulher, tem que olhar o amor com o amor. Não com ironia ou depósito. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Tem tanta mulher, meu amigo, que namora uns caras, é roela. Que a mulher chega pro cara e fala assim. Amor, você me ama. E o Zé Ruela responde. Você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que casa, faz aniversário. O marido vai lá e compra uma frigideira, uma panela elétrica, compra um micro-ondas, uma televisão, reforma a cozinha. Isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no cupé. Mas é um presente pra ela. O que eu quero dizer pra você, meu amigo, que eu não tô aqui pra fazer você pagar a mim com o passar vergonha. Porque eu sempre falo, Jorico, contrata empresa ruim. E você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui, meu amigo, é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a tua mulher tem por você. Que os teus filhos tem por você. Que os teus amigos e familiares tem por você. E transformar isso em algo visual. Para as pessoas que acham que loucura de amor é mico. Fechem os olhos e olhem as famílias de vocês. Fechem os olhos e olhem a minha família. Fechem os olhos e olhem os seus vizinhos. Vocês vão perceber que sempre, sempre, o mais cafona e o mais brega da nossa família é sempre o mais feliz. Por quê? Porque olha o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Esse tipo de homenagem, meu amigo, o homem tem que fazer para merecer. Não é qualquer Zé Ruela que recebe. É o homem. É o pai. Eu sempre falo que na vida, a gente... A gente sempre vai receber... Dois tipos de presentes, meu amigo Jorico. O presente... O presente que tem preço. E, principalmente, o presente que tem valor. E eu vou te dar um exemplo, meu amigo Jorico. Presente que tem preço. Uma calça. Uma camisa. Um tênis. Um sapato. Uma blusa. O que é muito legal receber. Vamos combinar. Presente que tem valor. Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe. De um pai. É tão simples, gente. Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar para você. A falta e, principalmente, o valor. As coisas mais importantes na vida da gente, meu amigo, não estão atreladas a dinheiro. E feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história com uma mulher que vale a pena. E você tem essa sorte. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Merece mesmo. Família! Suari, eu vou fazer uma loucura de amor tão linda para você que no final dessa festa, eu garanto, apesar do frio, hoje você vai dormir peladinho. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho que a sua família se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. Queria que alguém pegasse a pequenininha aqui, pessoal. Eu tenho medo de me ter a porta aqui. Obrigado. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. E a dedicação para te dar esse presente, meu amigo, ela foi tão intensa. Ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem a toque pessoal. Seus filhos, sua mulher, sua família. De coração, velho, eu acho que o maior presente que você está recebendo da tua família, na minha opinião pessoal, nem é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo da tua família chama-se tempo. O tempo que essa galera se pré-dispôs para te dar esse presente, para te dar esse momento. Porque, Joari, é muito engraçado. Às vezes, às vezes você vai fazer uma festa, aí você chega e chama um familiar seu, ou até mesmo um vizinho, ou um familiar que rola na frente da sua casa. Ou na rua de baixo. Ele chama o cara para vir na tua festa, o cara fala assim, no dia seguinte. Putz, meu, não tive tempo para ir, não deu tempo. Mas se você tem um parente lá no Paralá, lá no Paraná, lá em Curitiba, no Rio Grande do Sul, seja lá onde for, e esse parente morre, a pessoa cata um avião, se endivida no cartão e vai lá para ver um curso. Aí eu faço uma pergunta. Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu para ela o seu tempo? Por isso que eu falo para você, meu amigo, que o presente que você está recebendo da sua família, o maior. É o tempo, é o tempo deles. E tua mulher, junto com a sua família, deixa um recadinho para você que diz, mais ou menos assim. A gente está morrendo de medo da sua reação. Para falar a verdade, a gente não sabe nem se você vai sair. Mas quer saber? A gente não está nem aí. Porque quando pensamos em te dar esse presente, a nossa intenção não foi fazer você se sentir o homem mais envergonhado do Jardim Planalto, da Zona Leste ou até de São Paulo. A nossa ideia foi, sim, fazer você se sentir o homem mais amado do universo. Um cara que se entrega de corpo e alma para defender a família, os amigos e as pessoas que amam. Um homem de poucos amigos, mas de amigos verdadeiros. Um homem que fala na cara o que tem que falar. Doa a quem doer. E você é assim. E é por isso que a gente está fazendo essa homenagem para você. Para gritar para o mundo o quanto a gente te ama e o quanto você é importante e especial em nossas vidas. O aniversário é seu. O presente, o presente é nosso. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria fazer um convite para todo mundo ficar aqui na garagem. Está garoando. Só um pouquinho para mim, amiga. Queria todo mundo ficar ali pertinho da parede ali, ó. Aí a gente consegue filmar vocês, amiga. Todo mundo bem juntinho do Jorim. Junta bem, família. Viu só? Fica aqui nesse cantinho. E aí você também não se olha. Vamos mandar um beijinho. Quero que ele realmente fica se abraçado por vocês. Pode bater palmas aí, pessoal. Parabéns de verdade. Por ser tão amado, merecedor da sua idade. Minha amiga. Capricham. Porque dependendo do que você falar, eu acho que hoje você não dorme de calçadinho. Pode bater palmas aí, família. Deixa eu envelhecer as suas mãos. O que você falar, eu acho que hoje você não dorme de calçadinho, mas eu não falo pra você. Se eu pudesse repetir sim, então eu repetiria. Você não dorme de calçadinho. Se você me falasse com a criança, você queria tudo de novo, eu entendi tudo de Deus. Porque passou no som, mas no som, quem sabe o que conhece, é quem está no cima, sabe. E Deus me apresentou com o filho de nosso irmão, você é o melhor pai. Se eu escolher esse pai, eu escolher você de novo. Você é o meu melhor amigo, você é o meu melhor marido. E eu só tenho que agradecer a Deus. Meu melhor marido, meu melhor mãe, meu melhor amante, meu melhor filho. Meu melhor tudo. E eu só tenho que agradecer e agradecer o nome do Senhor, porque eu sou só grata. Se Deus me deu, eu falo que o satanás vem para roubar e matar e destruir. Eu sou de todas as formas, mas o que Deus uniu, o homem nos separa. Vai ser por boas e únicas, coisas ruins, mas as coisas boas, eu tenho lembranças que eu não tenho nem o que falar. As coisas boas que o Jory já determinou para ele passar, elas as mudam para trás. Eu só tenho que agradecer e agradecer o nome do Senhor por ele. E agradecer porque ele deu o homem mais maravilhoso do mundo. E se Deus me levasse hoje, eu morreria feliz. E se Deus me levasse hoje, eu não tenho que agradecer. Valoriza isso todos os dias, cara. E só quem não tem que saber a falta de paz. Pode bater palmas aí, pessoal. Você achou que eu te esqueci hoje, né? Eu te dei parabéns. Vai deixar para o melhor. Te amo, pai, feliz e eu sou. Te amo. Legal! Nem falo nada. O melhor lugar é sempre dentro de um abraço, né, gente? Pode bater palmas aí. Tem mais filhos? Tem mais uma mãe? Tá aqui como é o nome dela? Ele? Leonardo? Uma salva de palmas para o Leonardo? Não, não está aqui. Mãe que mais meu filho? Fica se abraçado. Meu amigo, seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou. Porque o cara para receber esse tipo de terminagem tem que ser um cara muito bem criado. Eu sempre falo que colégio, faculdade, universidade te dá a cultura. Mas a educação não é bem do jeito. Eu não acredito em uma pessoa que trata bem o chefe, mas trata mal o porteiro do prédio. Eu acho que essas pessoas não são verdadeiras. Por isso que eu sempre falo que para receber esse tipo de homenagem, a família tem que ser diferenciada. A gente sozinho chega a algum lugar. A gente com a família chega muito mais rápido e com muito mais qualidade. Por isso que eu falo que para receber uma loucura de amor, o homem com a mulher tem que se diferenciar. Então, queria que você agradecesse esse presente em nome dessa galera. Mas eu vou te inspirar, quer dizer? Uma salva de palmas! Eu tenho um canal no YouTube no Facebook com mais de 700 mil seguidores. E a gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de atletas. Por enquanto, eu tenho umas 190 pessoas que vêm ao vivo. Estamos ouvindo o Facebook! Uma salva de palmas para o nosso homenageado. Descê-lo em suas mãos. Salvado no Vila Rois. Bota a bala. A gente quer agradecer a Deus, né? Eu tive um dia turbulento hoje, como algumas pessoas sabem. O meu irmão, Flávio, minha esposa, Angela Alçada. Eu tive um dia bem turbulento hoje. Eu achava que ia ter bolo, sim. Eu achava que ia ter bolo, mas eu achava que ia ter todos vocês aqui. De verdade, eu tinha uma passoria bem triste hoje. Estou muito feliz ver vocês aqui. Tá, ajuda, né? Para dizer, minha esposa, meu filho. Meu filho que não está aqui, porque eu queria muito que estivesse aqui. Ele não está aqui. O meu pai que está lá dentro, um pouquinho doente. O meu irmão que está aqui comigo hoje. Estou bastante tempo fora. É nóis. É sobrinho. Meus sobrinhos. Cunhado, cunhado. Eu tenho irmão que não está aqui também. Júlio César, que está na casa dele. Mas ele vai ver. Eu queria que ele estivesse aqui. O meu irmão mais chucro do mundo está lá. Vamos para o Chibasqueiro. Tem outra ravelinha. Que legal. A minha, que está de casa, aberta. Todo mundo. Minha família chegou agora, né? Minha sogra. Cadê minha sogra? Minha sogra nunca me linda. Hoje ela vai mandar uma mensagem logo cedo para mim. Estou feliz também. A minha sogra é ameaçada. A família chegou agora. A família da Cris. E aí, ali. O Cainá, da Vitória. Falar no microfone. A Amélie. Minhas fumadas aqui. Minhas afilhadas. Família da Cris lá. O Jefferson e a Amélie. E a Maria. E a Amélie. E a Amélie. Pode bater palmas que o nosso amenajado merece. Eu vou até ratificar o que você falou. Vamos lá no seu pai. Palmas para o seu Francisco. Que o senhor melhore. Que o senhor fique bem. Vou deixar um recadinho no seu filhão. Quando puder, dê um abraço no seu paisão. Faça isso. Meu amigo. Tudo a seu tempo. O seu dia hoje. Ele mostra que nem tudo está perdido. Eu sempre falo que na vida. A gente tem problemas. E obstáculos. Não é verdade? Problema. Bateu no carro. Ficou desempregado. Terminou o casamento. Ligou com a namorada. Isso não é problema. Isso é obstáculo. Você quer ver quem está com problema? Vai num hospital agora. Vai num cemitério agora. Isso é problema. O que você tem. O que a gente tem às vezes. É simples obstáculos. E a gente reclama. A gente tem que parar de reclamar. O seu dia hoje, cara. Foi um exemplo. De como a gente. Levanta triste. E vai dormir feliz. Mas o mais importante. É que você ganhou um presente de Deus. Hoje. Foi quando você abriu os olhos. E esse já foi o maior presente que você pode receber. A tua família simplesmente. Está completando esse presente. Pode bater para nós que ele merece. Eu não sei. Não sei se vocês já ouviram. Mas... Se alguém já ouviu, solta a voz. Se alguém já ouviu, solta a voz. Se alguém já ouviu, solta a voz. Não sei se você que você quer. Porque muitas vezes, não sei se você perdeu. Não sei se você pode trazer. Não sei se vocês já ouviram. Hino hoje. Não sei se você wannabury. Não sei se você estáụ. Vitória, vitória, vitória Pode bater palmas que nosso homenageado merece, família E eu passo um convite pra vocês aí, pessoal Um por um de vocês, cumprimentando a Jorim Bora cumprimentar a sua homenageada, família E eu passo a passo Parabéns, meu amigo Jorim, por ser tão amado Mas principalmente merecedor da sua homenagem Agradecer a sua família, obrigado pelo carinho Opa, estamos com o bolo e com a vela aí, vamos lá Parabéns Mais uma vez Parabéns 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 Parabéns